O importante contra o Flamengo, já pode ser que tenha o Havaí definido para domingo? Muito importante, só no jogo nós temos o interesse de pontuar, né? Ainda mais agora, a gente voltando de um resultado que, ao meu ver, nós merecíamos trazer algum ponto, mas se forte agora dentro de casa, né? O campeonato brasileiro tem isso, a gente sabe que vai pegar uma camisa e muita tradição, mas que é a tradição também do Havaí, que aqui dentro, que a gente possa ser uma equipe forte, nós vamos trabalhar aí nesses dois dias, ver algumas situações para ver de que maneira que a gente pode entrar para jogar e fazer a vitória contra o Flamengo. Definido e definido não está ainda? Não, ainda não está definido, vamos trabalhar algumas situações para ver o que é melhor, não fugindo muito daquilo que a gente apresentou no primeiro e no segundo jogo, ou a gente apresentando uma característica um pouquinho mais de transição ou de velocidade para a gente poder definir a equipe. Você deve jogar com um jogador de área, pelo menos nesse jogo em casa ou é isso? Eu penso nessa situação, penso também em jogadores rápidos na frente, daí a gente pode manter o que a gente fez lá fora, né? Com o Anderson e com o Hugo. Então a gente vê o que vai ser melhor, como é que a equipe vai se comportar nesses dois treinamentos que restam, para a gente ter uma equipe coesa e independente se ela vai entrar com três atacantes ou com dois atacantes rápidos, o importante é ter a mentalidade da vitória. No último jogo, o Pablo jogou no meio de campo, a intenção é manter ele ali ou pode voltar para a lateral direita? O Pablo faz muito bem essa função. Uma coisa que a gente conversou, uma situação a gente ter uma posição fora de casa, e outra a gente ter uma situação dentro de casa. O Pablo, o ano passado, foi considerado um dos melhores jogadores na função que ele fez contra o Internacional. O São Luiz Miranda foi o quarto jogador que mais roubou bola. E nesse brasileiro ele é o jogador que mais sofreu faltas, porque ele tem uma transição rápida, ele é adaptado a jogar ali na segunda linha para fazer a transição, tem a condição para fazer isso. A gente fez em cima do que a gente já monitorou o Pablo. Quando nós jogamos e víamos como jogava o América naquele momento, ele fazia essa função. No Vasco ele fez essa função, na Espanha ele fez essa função. Então é um garoto que se adapta muito bem nessa versatilidade. Agora também estava fazendo bem essa função. Então tanto contra ele quanto o Nino, se precisar fazer no jogo, iniciar sim. O importante é a gente treinar e deixar o jogador com confiança. Cleina, o jogo é contra o Flamengo, existe também essa possibilidade de você começar com o André Lima, onde é que ele foi sacado na última partida. Não, não é questão que for sacado, é questão de uma estratégia do jogo. Se nós entendermos que nós vamos precisar fazer uma marcação baixa para a transição, não vou sacrificar o André e o Marquinhos. A verdade é essa, não tem como eu fazer uma transição com jogadores que tem uma característica diferente. Agora a gente põe o jogador com a cabeça pensante que é o Marquinhos, como tem outros jogadores. E você faz uma situação de mais velocidade pelo extremo, pela beirada, faz com que a gente chegue mais no gol adversário. Então foi uma estratégia do jogo, haja vista que nós íamos enfrentar uma equipe alternativa, mas uma equipe que tinha muita velocidade. Tanto é que o gol deles passa por uma transição de um gol de velocidade. A equipe, ao meu ver, se portou e estava numa condição de fazer. Nós tivemos as primeiras chances de sair na frente e as coisas vão acontecendo, mas não quer dizer que nós tivemos um resultado ruim, que o desempenho não foi bom. Foi muito bom. Nós tínhamos que ter essa análise. E é o que eu passei para eles. Nós sempre temos o sentimento que nós poderíamos estar com uma pontuação muito maior dentro do Campeonato Brasileiro. Mas esse Campeonato Brasileiro errou na hora, no momento que não pode errar. A qualidade da Série A é isso, mas nós também temos qualidade. Se o adversário errar, a gente também tem que fazer valer as nossas virtudes. O Jesse está voltando de lesão, o Emerson reestreou. Quem joga? Olha, a gente tem um pouco por filosofia administrar a coerência. Eu acho que é tudo, tudo no futebol, é de que maneira que se administra o vestiário. O Emerson fez uma grande partida, mas o Jesse não saiu por deficiência técnica ou porque oscilou nos jogos. Fez por uma situação que ele não se recuperou de um jogo forte que foi da quarta para o domingo, mas estava fazendo grandes jogos. Então amanhã depois vai acontecer com esses jogadores que saem que a gente, com o treinador, também tem que manter. Eu acho que a transparência e a coerência é importante para você ter sempre o grupo motivado e entender que filosofia que usa o treinador. Então, tanto com o Jesse ou com o próprio Emerson, bem servido, com uma linha de quatro, com uma linha de três atrás. O Eltinho está totalmente fora dessa partida e ele fora o Romário titular? O Romário começa jogando e é assim que funciona. O Romário chegou, ficou praticamente um mês para fazer a sua estreia, estreou fora de casa. O Eltinho, ao meu ver, cresceu muito com a nossa chegada, estava fazendo grandes jogos, infelizmente lesionou. Agora chegou a vez do Romário. Então vamos dar toda a confiança para que o Romário possa fazer a sua estreia aqui dentro de casa, possa mostrar seu futebol, que aliás está treinando muito bem. É um jogador também que vai agregar outros valores e não só ele, como tem o crescimento da equipe para a vitória. É importante ter a torcida hoje a favor, domingo, deve lotar o estádio, é importantíssimo isso. Isso é uma coisa que a gente não pode reclamar do nosso torcedor. Nós já fomos recebidos aqui com a torcida na rua, abraçando a equipe. Desde a minha chegada aqui, nos momentos difíceis, a torcida estava apoiando. E é fundamental nós lotarmos a ressacada domingo, essa energia que vem da arquibancada para os jogadores ali, inexplicável. Mas o jogador tem um combustível a mais porque sabe que essa energia chega para eles de uma forma positiva. E tem o clima do jogo, né? Você vai chegando no estádio, vê estádio cheio, vê aquela movimentação, tem coisa melhor para o jogador que vai entrar e vai fazer o futebol com estádio cheio. Eu acredito que o desempenho, a vontade, a entrega, ela aumenta significativamente. Na questão do Guilherme Santos, o Arine comentou sobre a possibilidade de rescisão de contrato. Como é que você vê isso? Você chegou a conversar com o jogador? O Guilherme é um jogador que eu pedi a contratação dele. O jogador, tecnicamente, para mim, dispensa comentários. Tanto é que ele foi muito bem comigo no Bahia. Ele foi tão bem no Bahia que o Fluminense contratou. Na verdade, até não tive muita oportunidade de conversar com o Guilherme. Mas dentro do Havaí, a gente tem que ter paciência e tolerância. Nós não vamos chegar aqui e achar que tem que colocar a camisa porque chegou contratado. Nós temos que respeitar os jogadores e o companheiro que está disputando essa posição. Eu entendo que ele, pode ter certeza pelo que eu conheço, é um grande jogador. Só que tem que entender que no Havaí nós não temos o luxo de ficar optando por A ou por B em momentos que a gente tem que administrar outras situações. É respeitar o momento de cada um, porque eu acredito que daí você faz um coletivo forte. E isso está desde a diretoria até o rapaz que cuida do campo, que nós temos que estar tudo junto, tudo sintonizado. Ninguém é contra o Guilherme aqui. Mas nós não podemos, certas atitudes, a gente entender que tem que ser dessa forma. Se cada um achar que tem que ser do seu jeito, ninguém vai administrar ninguém. Aqui vai ficar a terra arrasada e não é assim que funciona o futebol. Eu tenho maior admiração e maior respeito com o Guilherme. E assim tem que ser para todos dentro do Havaí. Jusson, você não vai ficar novamente à beira do gramado nesse jogo?